Música Uma certa quantidade de brinquedo foi apreendida na cidade da Praia e em São Vicente durante a operação natal realizada pela IGAI. De acordo com o inspetor-geral Paulo Monteiro, esses brinquedos que serão doravante destruídos são sobretudo simulação de armas de fogo, cuja sua comercialização é proibida. Nós incidimos essencialmente nos brinquedos para crianças e as padarias. Dessa operação saíram 81 inspeções, resultou em 50 infrações e em 21 autos de notícia, que é um processo de contratação que o nosso pessoal já está a preparar, já com a chegada deles aqui na sede, quer na praia, quer em São Vicente. Decorreu bem, houve muitas apreensões de brinquedos, porque são brinquedos perigosos para as crianças, simulação de armas de fogo, balas, munições, granadas, espadas, flechas, que são proibidas para crianças porque põem um perigo. Nós aprendemos uma boa quantidade aqui na praia, nós temos já as fotografias de São Vicente também, uma boa quantidade. Nas padarias foram também constatadas algumas infrações relativas à higienização e conservação dos produtos durante a operação natal. Nós fiscalizámos as padarias, também houve outras infrações, questão da higienização dos espaços, questão dos espaços, houve a questão de produtos mal acondicionados nas arcas frigoríficas das padarias, nós já estamos a algumas advertências, 24 horas depois para saírem e exigem o espaço. E neste momento já estamos a guardar também os autos em São Vicente para podermos dar o caminhamento dos processos de contorno da nação. A chamada de atenção nesta quadra festiva vai também para a população no sentido de estar mais atenta à diferença de preços dos produtos na prateleira e no caixa. Paulo Monteiro esclarece que nesse caso o consumidor deve pagar pelo produto o preço fixado na prateleira. Tem que pagar o que está na prateleira, não na caixa, porque o preço é da prateleira, tem que bater certo. Então é nessas circunstâncias. Se não, podem reclamar, mandando-nos para a IGAI, o recibo, ou uma cópia do recibo e a fotografia do preço que está na prateleira. O que nós estamos a apelar sempre nos últimos tempos, nesse caso os consumidores, para terem atenção ao preço. essencialmente porque já constatamos e temos algumas denúncias de consumidores que vão aos minimos mercados, por mercados, que o preço que está na prateleira é diferente do preço que está na caixa. Mas já recebi há dias por e-mail e com as provas de um consumidor que o preço de guardanapo e o preço de azeite é totalmente diferente entre a prateleira e a caixa. Então nós apelhamos aos consumidores para terem muita atenção e caso houver desse caso, para relatar à IGAI, que nós estamos prontos para averiguar e tomar as medidas que se impõem. Vale dizer que constitui também uma infração, a não fixação do preço dos produtos na prateleira e quando for por quilograma em bolsas, deve conter a origem e a data de validade. Com o aproximar das festas de final de ano, o inspetor-geral Paulo Monteiro apela ainda aos consumidores a estarem atentos no sentido de evitarem o consumo de bebidas falsas ou fora de prazo nas festas da passagem de ano.